Hoje eu apresento para vocês o player Nakamichi NQ512BT, player com ótimo custo-benefício. Temos aqui rádio FM, Bluetooth, entrada para pendrive e também entrada auxiliar. Além de ter esse lindo display multicolor, temos aqui 32 bandas de ecualização. Logo em seguir no vídeo todos os detalhes. Então hoje galera, vamos mostrar um pouquinho mais desse player custo-benefício da marca Nakamichi. Essa aqui é uma versão um pouquinho mais de entrada, custando em média R$ 350, deixei o link dele até lá embaixo na descrição do vídeo, também fixado em primeiros comentários. Nakamichi hoje tem vários players no mercado, modelos muito tops comparados, e até passando alguns modelos a pionir. Sem mais delongas, vamos aqui então para o player. Aqui temos o controle remoto, aqui temos as principais funções, como metá-volume, passar a música para frente e para trás, passar também álbuns por completo, também temos aqui nesse controle remoto. Temos aqui o chicote padrão ISO, temos aqui a parte das saídas aqui desse aparelho, e a outra parte aqui da alimentação, onde o fio amarelo aqui é o positivo e direto, temos aqui o fio preto negativo, o fio vermelho pós-chave, e o fio azul que é o remoto aqui para ligar nosso amplificador. Temos também os parafusos, que acompanham aqui o aparelho, para parafusar ele se necessário. Temos aqui também as chavetas para poder tirar esse player. Aqui temos um manual de instruções, um manualzinho aqui mostrando todas as principais funções e características desse produto, e tudo certinho aqui galera, como vocês podem observar aí. Esse player também aceita o aplicativo que eu mostro para vocês depois. Agora já com o aparelho em mãos, olha que acabamento top. Aqui na parte frontal temos o botão reset aqui na parte de cima, e o microfone aqui na parte de baixo, o microfone vem no próprio aparelho. Temos como passar a música para frente e para trás, band aqui, retornar, desligar e botar o mudo aqui, o mode aqui embaixo, no caso o mode aqui do aparelho, volumezinho bem top aqui, bem grandão. Temos também o sensor de controle remoto aqui na parte da frente, aqui na parte lateral aqui. E aqui galera, temos os botões numéricos, a gente pode selecionar então a rádio, também tem a parte aqui no finalzinho de passar pastas para frente e para trás, entrada USB aqui na parte de cima, aceita até 164 GB, saída 1 a pé, entrada auxiliar logo aqui na parte de baixo. Esse player também tem como tirar essa moldurinha em volta, muita gente que pergunta, tem como sim. E aqui temos a cinta para prender o aparelho, e aqui na parte de trás temos a entrada auxiliar para microfone, não acompanha esse produto. Temos aqui entrada de rádio FM, dois pares de saída RSA, segundo o fabricante 2 volts, parte das saídas, a parte aqui da alimentação, e um fuzil de 10 amperes de proteção do sistema. Um player até bem pesadinho aqui pelo preço dele galera. Agora sim, com ele já ligado na fonte da alimentação aqui, vamos ligar ele aqui. Ligando ele aqui, já vai mostrando o nomezinho dele aqui na frente, e podemos ver que no display também os botões numéricos aqui são multicolor, a gente pode selecionar uma cor fixa ou deixar dessa maneira mudando a cor aí. Aqui no rádio FM a gente pode fazer a procura automática ou procura manual aqui, né, da rádio FM. A gente pode fazer a procura aqui certinho, e nesse aí a gente pode salvar a nossa rádio preferida aqui nos botões numéricos aqui na parte de baixo. Ele possui rádio FM 1, 2 e 3 e também rádio AM. Em cada uma estação dessas a gente pode salvar então nossas rádios preferidas aí, né, conforme o local que a gente está morando aí, né, que é um lugar que pega muita rádio e tem cliente que gosta de muito vir rádio. Temos também a entrada auxiliar aqui na parte frontal aqui, na parte de baixo, a entrada auxiliar. Aperto novamente vamos para o Bluetooth, né, que eu já vou mostrar para vocês. E a gente apertar aqui novamente o botão Mode, ele vai para o rádio novamente. Segurando aqui o botão de desligar, ele desliga totalmente aí, fica sempre a dúvida aí, não fica relógio ligado. Vamos então para o USB. Com o USB de um pedravezinho já conectado aqui, já está fazendo a leitura. Ele mostra também informações aqui do nome da música e também da pasta que está sendo reproduzida. Bem bacana quando eu mostro informações. Por ser um player mais em conta, né, tem muitos players mais baratos aí, e também tem mais caros que não fazem essa parte aí de mostrar então a música ou até a pasta que está sendo reproduzida. Ele também tem como passar pastas por completo ou pular de 10 em 10 músicas, né, tanto no controle remoto ou até aqui na própria frente do aparelho. Por exemplo, aqui a gente consegue passar a música para frente e para trás, né. Temos também funções como repetir, moda aleatória aqui, e a gente consegue então passar pastas por completo nesse botão 5 e 6. Se a gente apertar uma vez só, ele apenas pula 10 músicas e se a gente segurar, ele vai passar então os álbuns por completo, né. Aqui está mostrando então a pasta e a música está sendo reproduzida, como vocês estão vendo aí na frente, né. A gente pode retornar aqui, ó. A gente pode procurar no botão giratório a música, né. Pastas a gente não consegue procurar, mas a gente vai voltar aqui, e a gente pode rodar aqui até achar a música que a gente quer, né. Por exemplo, se tiver 470 músicas, por exemplo, aqui. A gente pode rodar rapidinho e procurar a música pelo número, né. Mas não tem como navegar por pastas. Mas nesse aí, bacana. A gente pode passar pasta por pasta nesses botões numéricos 5 e 6, né. Aqui, galera, a gente pode também mexer aqui no controle remoto, né. Tem a função pasta aqui também, ó. A gente pode trocar álbum por completo. Se a gente apertar uma vez só, ele vai passar 10 em 10 músicas. Se a gente segurar, ele então passa álbum por completo aqui no próprio controle remoto. Bem bacana ter o controle remoto, porque quem quiser colocar, então, longa distância, ele vai aceitar, né. Já que tem possibilidade, né. Já que já vem controle remoto, então, a gente consegue, sim, usar o longa distância. Tem que ter lugarzinho para controle remoto, né. As principais funções aqui do controle remoto, a gente tem aqui também, né. Atender chamada, volume mais, né. E menos, passar pastas e música para frente e para trás. As principais funções, a gente tem aí no controle remoto. Agora, a gente vai para o Bluetooth. A versão do Bluetooth aqui é 5.1. A gente vai fazer uma nova procura aqui no nosso smartphone. Às vezes, pode aparecer dois nomes iguais aqui. Um é duplicativo, um é para reprodução de música. Já conectou aqui. Podemos ver que tem dois dispositivos com nomes iguais aqui. Se vocês conectarem errado, não vai dar certo, entendeu. Se por acaso acontecer. Agora, sim, com o Bluetooth já conectado, a gente já pode reproduzir a música do Spotify, do Deezer, do YouTube Music, qualquer aplicativo de música aí vai funcionar com o nosso player. E diferencial também, que já mostra até o nome da música que está sendo reproduzido via Bluetooth aqui no próprio player. Muitos players bem avançados aí não mostram essa informação. Eu acho um trem bem bacana, né? Mostrar o nome, pelo menos, da música que está sendo reproduzida aí via Bluetooth. Tem que ter. Muitos players, como eu disse para vocês, não tem essa opção. E pelo custo desse aqui, ele é bem complexo aí, tem bastante funções, como vocês podem observar aí. A gente pode, então, baixar o aplicativo na Play Store, né? Na Camiche AMC App. A gente vai abrir aqui com ele já baixado, né? Nisso aí, a gente tem que fazer realmente uma nova conexão aí. A gente vai dar todas as premissões necessárias aqui para funcionamento prefeito aqui do aplicativo. Como o Bluetooth já está conectado, às vezes ele não conecta na hora, né? No app aqui. A gente vai aqui na parte de cima, a gente vai conectar um dos dois aqui agora. Acho que é nessa parte de cima aqui, ó. A gente vai conectar ao sistema aqui. Aqui, no caso, já conectou. Agora a gente tem o controle remoto dele pelo smartphone. Mas é conforme o alcance do Bluetooth, né? Não posso julgar o alcance aí que vai variar conforme o smartphone, conforme o carca onde o player está instalado, né? A gente pode controlar o aparelho por completo aqui. A parte de rádio aqui, como vocês estão observando aí. Fazer a procura automática e tal, tudo certinho. E também, galera, a gente pode reproduzir música pelo pendrive aqui. A gente pode passar música aqui no próprio aparelho. O que não tem como fazer aqui, galera, pelo smartphone é passar álbuns por completo. Apenas no aparelho mesmo ou no controle remoto. Eu estou passando álbuns aqui no aparelho, né? E mostra, então, a música, até o nome da música aqui no smartphone. Pena que não botaram a função passar álbuns por completo aqui no próprio smartphone, né? Seria bem interessante, mas música que já passa, modo repetir música e também pausa a gente consegue dar aí. Temos também como botar a entrada auxiliar aqui pelo próprio smartphone. Bluetooth, né? Vamos dar aqui para reprodução de música via Bluetooth. Também tem como. temos aqui navegação. Creio que para navegar aqui e deixar o celular conectado, né? Não sei por que tal função. Configurações aqui. RDS, né? A parte de rádio aqui e tal. Formato aqui da hora também. O LED aqui na parte de baixo. A gente pode mudar a cor do LED aqui também. Deixar em modo manual. Escolher a cor que a gente quer ou deixar em modo automático dessa maneira aí, né? E vamos para o que mais interessa que a gente está mais querendo ver aqui. A parte regular de edição. Aqui a parte do balanço, né? A gente pode jogar o canal para frente, para trás. Lateral, direito ou esquerdo, né? A gente pode fazer o balanço aqui. Tudo tranquilo aí. Voltando aqui. Temos aqui a parte que... Deixa eu voltar aqui. Cadê? Ecolizador. Temos aqui a parte do ecolizador. Ecolizador dele, a parte regular, são 32 bandas, né? Com 8 preset. No caso, o que é isso? A gente pode dar o ganho de mais 8 e menos 8, né? A gente vai escolher a frequência. Entre essas 32 bandas. Nisso, a gente pode botar ali a frequência que a gente quer. Por exemplo, esse aqui. Mais 8 ou menos 8. Galera, é muita regulagem de som para um player custo-benefício. Vocês conhecem, então, o player aí de uma marca muito famosa. O de entrada custa o dobro do preço, quase. E não tem nem metade dessas funções. Que é apenas graves e agudos, né? Tem muita função esse player. E tem versões mais caras. Eu deixei dois modelos lá embaixo. Três, né? Se não me engano. Vocês podem olhar lá. Essa é a versão aqui. E outros dois modelos mais completos, né? Aqui, galera, temos também como solucionar, então, o perfil já pronto, né? De regularização. E também ligar o load, né? Depois eu venho mostrar pra vocês as funções do próprio aparelho. Sem estar utilizando smartphone aqui. Mas essa parte de regulagem de som, galera, pra mim ficou bem top, né? E funciona bem funcionado aqui. Porque eu tô com a flante ligada. Não tô deixando o áudio original. Porque vai dar direitos autorais, né? Mas funciona bem bacana aí. Também temos como utilizar esse modo aí mais manual, né? Volume aqui. A parte de regulagem de graves e agudos. Como vocês estão vendo aí. A gente pode deixar nesse modo manual aí também. Essa parte aí, galera. Mas bem bacana aí essa parte de regulagem pelo smartphone. Mas depois também vou mostrar pra vocês usando o próprio player, né? Pra quem não quiser utilizar esse aplicativo aí, né? Aí não... Vou mostrar pra vocês como regular o próprio player depois. E esse aí foi, então, o aplicativo aí pra controlar esse aparelho. Vamos aqui nas configurações do próprio aparelho aqui, galera. No botão de volume aqui no meio, de clicar no meio, temos aqui configurações de áudio, clock e tuner, display e áudio normalmente. Vamos, então, clicar no meio para o áudio. Temos aqui, então, preset e cruzador. Temos o modo natural, pop, classic, rock, jazz e flat aqui, e super bass e o user normalmente. E são os pré-definidos. No user, a gente pode, então, solucionar a frequência que a gente quer, que são 32 bandas. Por exemplo, começa do 30, 60, 80, vai subindo, né? até chegando agudos em bem fim, final aí. Nisso, a gente vai escolher a frequência que a gente quer. Por exemplo, aqui, essa última frequência que tem, 19K. E isso, a gente pode dar o ganho aqui. É mais 18 e menos 18. Até falei 8 antes, mas é mais 18 e menos 18. A gente pode dar, então, esse ganho ou abaixar o ganho, né? A gente vai estar fazendo a configuração conforme o nosso gosto aí. Então, os pré-definidos, modo user, já mostrei. Tem também o load aqui, galera. A gente pode achar on ou off, né? Conforme o nosso gosto aí, a regulagem de som também. Rodando aqui, normalmente, temos aqui os balanços, né? Tem o balanço primeiro, direito e esquerdo, ou traseiro e frontal, né? Todos os dois são a parte do balanço aqui. Vamos voltar aqui, áudio reset. A gente pode reset todas as configurações. Voltando aqui, normalmente, tem a parte de regulagem de som, novamente, aqui. Voltando aqui, temos o clock, clock formato, 12 ou 24 horas. Temos aqui como ajustar o relógio, né? As horas e também os minutos aqui. Deixa eu voltar aqui novamente, sempre voltando a seta aqui lá em cima, né? Sinto o botão do volume. Rodando novamente, tem um tuner, que é a configuração aqui de rádio, né? Estéreo ou mono, no caso local, o DX. Temos aqui, a parte, então, da rádio aqui. Deixa eu clicar aqui, novamente, em cima, para voltar. Temos aqui também o display. A gente pode solucionar a cor aqui do display, cor fixa, ou deixar em modo automático, que vai mudar a cor sempre automaticamente, como estava na demonstração antes. Temos também esse ecualizadorzinho que fica rodando aqui na parte de baixo, que pode desligar ou deixar ligado. Eu prefiro, particularmente, deixar ligado, que dá um charme a mais nesse aparelho. E aqui é a parte da versão que está rodando nesse aparelho. Tem também o sistema que está rodando aqui, galera, para fazer ele funcionar. Essas são todas as configurações do próprio aparelho aqui. Sempre voltando aqui no botão de cima aqui, galera. Vamos, então, para um breve teste aqui da saída de som. Segundo o fabricante, 4,50 watts, RMS. Então, aqui, galera, ele vai tendo o volume 63. Não posso deixar o volume tocando direto aqui, o áudio original, senão vai dar direitos autorais. Vou sempre fazer uns cortes aqui. o volume 59 está tocando bem ainda, sem distorção. Passou desse volume dá uma leve distorção conforme a música. É, segundo o fabricante, tem uma saída boa. Realmente, sim, está tocando bem, né? Deixa eu procurar outra música aqui. Podemos ver que esse JBL, está desenvolvendo bem, está empurrando. Quer dizer que tem uma saída até boa. Mas, creio que não dê 50 watts por canal, não. Talvez seja 50 watts, RMS ao todo, somando os 4 canais do meu ponto de vista, né? Porque 50 watts, RMS por canal, para mim, é um exagero, né? O player ser colocado isso aí, né? Essa especificação. Então, volumezinho, bem bacana. 59, está volume 59, está tocando redondinho. Acima disso, está uma leve distorção, apenas com a fonte ligada que está dando um volume bem bacana. Lá no interior do carro, creio que toque bem pra caramba, não necessário o modo ligado nesse exato folãozinho, né? Tem uma saída bacana aí, tudo certinho aí. Vamos então para os pontos positivos e os pontos negativos. Primeiro ponto positivo é o display dele, resolução muito boa com essas cores vibrantes aí que vocês estão vendo aí. Mesmo sendo o player bem barato, tem uma tela com resolução muito boa aí que vocês podem observar trazendo muita informação. Volumezinho dele também bem bacana, volume dele bem alto, né? Tem 60 e poucos aí, tem um volume bem bacana. Outro ponto positivo, controle remoto. Muita marca hoje não traz mais quanto tem controle remoto que tem como a gente utilizar em tão longa distância. Ponto negativo, pra mim não é um ponto negativo, mas também a gente talvez vai incomodar o USB do fato de ele ser apenas 1A. Mas a gente tem que levar em consideração também que é um player de entrada, é um dos modelos mais baratos aí no mercado. Lembrando que o link desse player está lá embaixo na descrição do vídeo, também fixado no primeiro comentário. Também comente lá embaixo qual player compraria? Esse modelo é Nakamichi ou o modelo de entrada da Pioneer? Galera, espero que tenham gostado desse vídeo hoje, mostrando um pouquinho mais desse player e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.